Fala aí Platina, cê tá bom bem? Então galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last, tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês o videozinho É, vou mostrar na verdade galera a base pra vocês, onde o Alpha tá querendo fazer o raid online, né tropa? Falta só aprender, é, achar a C4 galera pra gente aprender, achar a TNT, a TNT se não me engano já tem até na base É, então chegando aqui na base galera, eu vou, eu vou lá na base, lá na base do cara, vou filmar pra vocês verem A base dos caras galera, é bem grandinha a base, na verdade a base é até pequena, tropa, o muro dela é muito grande, muito grande mesmo O muro tá na verdade até entrando em decay, não sei se eles já recuperaram Depois eu vou lá galera, eles tão jogando em 6 ou em 7 se não me engano E a gente vai tentar fazer aquele raidzinho online, insano né, bem Jogando no PC né tropa, o jogo não vai fechar, a não ser que o emulador buga Que o, pra quem não sabe, o emulador nox galera, todo mundo usava Simplesmente porque ele é o único que usava, é, que entrava no servidor aí oficial né tropa E agora, é, depois dessa atualização você não consegue mais, somente o servidor de PC né tropa Então o Alpha vai ter que trocar aí, é, de emulador tá tropa Então em breve eu vou tá trocando aí pra vocês, provavelmente eu vou jogar na, no BlueStates Vamos ver o mais avançado pra ver se tá, foi arrumada alguma coisa, enfim Ver se tem algum bug, é o melhorzinho né galera, então a gente vai instalar aqui Vamos fazer aqui, vamos trazer pra vocês aquela dica de configuração insana né bem Beleza, galera já tá aprendendo aqui ó, cadê Cadê a fórmula 8, aqui ó, a fórmula 8x galera Agora pra quem não, não lembra né galera, o Alpha nunca tinha a fórmula 8x né Tem muito nick falso aí né galera, muito nick fake Muita conta fake falando que é o Alpha e na verdade não é o Alpha né bem Enfim galera, é, eu mostrei pra vocês aqui o ID da, da conta tá, mostrando pra vocês Agora sim, agora eu tenho realmente a, 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 mirou 8x tá, antigamente eu não tinha tá tropa Muita gente pensava que eu tinha, afinal, ah, mas eu vi você no servidor e você tem a mirou 8x Não, não tinha galera, eu consegui agora esses dias tá Não tinha antes porque na verdade eu gastava, ah, gastava o dinheiro da, da conta galera Tudinho com, é, com moto né, comprando moto ali, chegava na base já, comprava na trade Chegava na base já tava de a pé né Enfim galera, essa aqui é a basinha que eu vou mostrando pra vocês ó Por dentro tá full steel Ela tem no mínimo galera, no mínimo essa base tem uns 30, é, teto, é, duplo galera Ela tá cheia de, é, muito bugada essa base, é muito bugada mesmo Eu não, não sei provavelmente, eu não sei ainda exatamente por onde eu vou raidar É, vou, o muro não vou precisar de raidar galera, porque eu vou, eu vou, é, eu vou rampar aqui com a, o planador né Então eu não vou precisar de raidar o muro Mas galera, a base é muito, eu, 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 deu umas, é, uma filmada lá dentro galera Com a conta do emulador, tá, logo amanhã, provavelmente amanhã eu trago vídeo pra vocês de lá É, trocando PVP com os caras Os caras até bonzinhos galera, não é lá aquelas coisas de PVP não, mas os caras é bonzinhos Dá pra treinar, dá pra jogar um pouquinho, dá pra se divertir bastante Enfim galera Ah, bamba Ah, bamba Platino, morreu pra granada, bem Ah não, Platino, morreu pra granada, Platinovus Que eu falei, ó, a bomba, é pra você correr, bem Nossa, ele tava de uso Ah, vcredo, ia tomar uma rajada insana aqui, bem Olha, tava fazendo cartão, troca Nossa, muito top Obrigado pelo luxo, Platinovus Nossa, sufuro, bem Ai, cartão roxo, azul Nossa, troca, eu ia morrer pra esse cara aqui, hein Bom, não sei também, né Vai ver o cara da ruim de PVP O off é ruim, mas não é lá aquelas coisas também, né, bem O off é ruim, mas dá pra Dá pra tirar umas casquinhas, né, bem Ó, use TNT Nossa, galera, o cara fez cartão insana, hein Só dar uma triturada nessas coisas aqui, galera Vamos voltar pra base correndo, levar esse loot, bem Lembrando que a gente falta pouca coisa agora, galera Pra gente poder aprender, né Pra poder, principalmente a C4, mas se não me engano a C4 até tem na base Já só falta a gente achar ali a peça, né As peças, conseguir bastante peça pra gente conseguir aprender ela Ah, beleza, galera Aí aqui, ó Conseguimos aqui também a... Aquela rambão, ó, de 50 munição É muito boa essa arma, galera Gostei dela, viu Ah, o problema dela é a precisão, galera Pra jogar no emulador eu gostei, mas no celular não dá pra jogar não Ela é muito ruim Não sei se é eu que sou ruim Na verdade eu sei que eu sou ruim, troco Mas nem é tanto assim também não, né Enfim A arma não é muito boa não, troco Eu ainda prefiro a minha... A use, prefiro a... Aquela arma semi-automática no lugar da fama Galera, aqui nesse lugar, ó Exatamente aqui onde eu tava passando Tava passando ali agora, galera Ali nasce uma base boot, ó Galera, já vamos aprender a... Beleza, já aprendi uma C4 É isso, ó Faltava só as munição mesmo Faltava só as peças pra gente poder aprender E é isso, galera Agora tamo aí, bem Já temos a C4 Agora, galera, só vamos farmar pra raidar Bem, agora é só farm de... De sufuro, galera Só farmar sufuro Mais nada Somente sufuro, galera Só farmar sufuro Mais nada Absolutamente mais nada Bem, então agora, galera Vamos ficar o dia inteiro aí farmando sufuro, né, galera Provavelmente hoje, amanhã e depois Ficar vários dias aí Farmando sufuro, né, bem Porque já sabe O Platinose que agora vai tomar aquele... Vai tentar tomar aquele raidzinho online, né, bem O Alfa vai ver se consegue, né, troca Porque é meio difícil, né, bem O que mais tem aqui? Ah, o explosivo também Nossa, galera Não tinha nem explodido Nem explosivo Cadê? O que mais tem que aprender agora? Bomba óleo? Não, bomba óleo eu já aprendi Não, não aprendi Falta bomba óleo Bomba óleo tem que ter, né, troca Querendo ou não Tem que ter bomba óleo Não adianta Cadê? Bom, deixa eu deixar da arma aqui já, né, galera Lá na... Quando o cara tava lá Eu deixei a... Eu vim cá usa e deixei a minha SMG lá Deixei o cartão Deixei as coisas lá, né, troca Porque daí eu volto Dou liberação Deixei deixar na cama lá já Aí eu só dava liberação, né, galera Eu já voltava aqui Pegava minha arma de volta Enfim Economizo um tempo desgramado aí, né, bem Uma dica dou pra vocês também, galera Ó, quando você vai fazer cartão Se você achou alguma coisa boa Faz um garvãozinho Alguma coisa ali rapidinho, ó Coloca ali Faz um garvãozinho rapidinho Farma umas 4, 5 pedras ali É... Pedra de... Enfim Farma umas 5 pedras ali Já upa a sua base ali O garvãozinho Onde você vai colocar as suas coisas E galera Você não vai ter perigo De você perder, né Enfim Você vai ficar sempre ali Com o seu loot Sem perder nada, né, troca Você não vai precisar voltar lá na base Enfim Gastando combustível A vez você vende carro Enfim Você vai gastar muito combustível Você ir na sua base Depois voltar de novo Então eu já... Uma dica que eu dou pra vocês aí É você já deixa O seu loot em algum lugar E alguma parte fácil De você conseguir pegar Você só dá a liberação Já nasce de novo Lá no seu loot, né, troca E já vai Novamente fazendo cartão aí Farmando E você faz isso muito rápido Você consegue fazer isso aí, galera É... Antes de qualquer pessoa, né Que sempre tem alguém Que fica marcando ali, né, galera Marcando a sala de cartão E na hora que você sai Na hora que ele acaba de fazer Dá meia hora E já volta de novo pra fazer Então o cara fica me marcando Por tempo, né, galera Deu meia hora E o cara volta Deu meia hora E o cara vem de novo Enfim Então é bom você fazer sempre Um jarvãozinho com a cama ali Perto da... Da onde faz cartão E aí chega lá E já faz o cartão primeiro Tô fazendo aqui na... Na build, né, galera Pra mim a build, galera É o melhor lugar Que a gente fazer cartão O melhor Na verdade, a build é o primeiro lugar Segundo lugar é a bomba e shield Bomba e shield não é... É... É hardware, né, troca Não, hardware não É bandit, né Primeiro lugar é aqui na build Segundo lugar é bandit E terceiro lugar Lá em hardware, né, troca Pra mim é o melhor lugar Que tem É pra fazer esse cartão E depois vem bomba e shield Vem... É nuclear ali embaixo Quando lá em cima tá azul Embaixo é roxo Provavelmente que embaixo Vai ser roxo Então vai ser ali Lugar bem melhorzinho também Que é cheio de caixa de armas Troca É um lugarzinho bem melhor Aqui na build, galera Olha só pra você ver Não tem aquelas caixas Mas é fora do cartão Dentro do cartão Só tem caixa de armas Então é muito difícil Você não conseguir alguma coisa boa Às vezes você vai conseguir Alguma coisa ruim sim Mas a maioria das vezes Que você vem, galera Você sempre vai achar alguma coisa Ou é uma forja grande Ou uma TNT Ou uma C4 Ou uma bazuca Enfim Você sempre vai conseguir Alguma coisa boa Você vai conseguir, galera Ó, que nem aqui Não consegui arma Não consegui nada Mas eu consegui um arrastador De 5, 5,6, galera Não é lá aquelas coisas Mas é melhor do que você Perder seu cartão, galera Você vai fazer lá no aeroporto Por exemplo Pega uma sala roxa lá Você vai achar um mapa aí 10 cano E 4 bola E é isso aí, galera Então você vai perder seu cartão Vai gastar seu cartão à toa, né E aqui não, galera Aqui realmente é um lugar Bom demais Pra você fazer cartão Pra mim é o melhor lugar Fica sempre em primeiro lugar Beleza Só levando isso aqui lá pra base agora Vai fazer o cartão verde ali também, né Troca Aproveitando Fazendo o cartão verde Deixa a cama aqui, galera Ó, o cartão verde Você não precisa nem trazer cartão verde Você precisa só da resistência, né Se você achar só 20 resistências Primeiro você vai lá É, vem aqui Onde você faz a sala roxa Você não vai precisar do cartão Pra poder vir aqui Você vem aqui E pega todas essas caixas aí Rapidinho Você sempre consegue resistência ali Aí depois você vai Faz a sala verde Depois vai lá em bomb shield Faz a sala azul Depois volta aqui na bio E faz a sala roxa, troca Então você já volta pra sua base aí Fundo loot Você com certeza vai achar Algum loot muito bom Então é isso, galera Agora o Alpha vai farmar Só pra raid, né Farmar só sufuro E amanhã Vou tentar raidar os caras Hoje, né, troca E amanhã Vou tentar Vou trazer o vídeo pra vocês aí, beleza Se o raid der certo hoje, né, troca Se não der certo também Eu vou trazer o vídeo pra vocês igual Mas hoje o Alpha vai tentar raidar eles, beleza Já tem, se não me engano 700 de explosivos Na base 700 com o branco Eu vou tentar juntar 1k pelo menos Porque assim que eu raidar eles, galera Eu já vou raidar um outro também, né Então, enfim Eu vou deixar o luxo travado na mochila também, galera Então hoje eu vou pegar o dia só pra farmar Vou tentar juntar pelo menos 1k de explosivo Fazer bastante C4 Bastante TNT Algumas bomba óleo E a gente vai tentar fazer aquele raidzinho online, né, Ben Então é isso, galera Só ir embora aqui agora Levar esse luxo travado Então a gente, o vídeo vai ficando por aqui Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui! Fui! Fui!